MÚSICA 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 É fácil de aprender, é só se lembrar. Ei, você bate o pão, eu não. E agora eu vejo o bicho. Vai lá, bicho. Passa na assembleia, bate o ponto e sai. Não, eu nunca tive. Senhora? A senhora é funcionária da assembleia? Não. Senhora? Não quer conversar comigo? A senhora gravou, dá licença. A senhora é funcionária da assembleia? Não. A senhora é funcionária da assembleia? Não. A senhora gravou, dá licença. A senhora não tem problema, por que está correndo? Senhora? Senhora? A senhora? A senhora? A senhora?